Bom, falando do contrabaixo, como eu gravei o contrabaixo? Teve uma época na minha vida que eu toquei no fumo de cordas, noz e cordas, em 1997. Eu, Gerard Borg, que fazia parte do Primavera, Júlio Sérgio Maurício, Jurandir Lima, Arlen Ribeiro, de percussão. E nós tínhamos um quinteto aí de música, música caipira não, música de raiz. Sai Guarabira, Loborges, As Coisas dos Mineiros, Renato Teixeira, todos esses artistas. Raimundo, Fagner, todos esses artistas do Norte, Alceu Valença. E a gente fazia uma brincadeira nesse repertório todo, viajando nessas músicas. E quando o Júlio Sérgio Maurício me convidou para fazer parte dessa banda, eu falei, Júlio, eu toco guitarra no Primavera já há um bom tempo, né? E eu gostaria de tocar contrabaixo. E aí, nessa época, eu comprei um baixo, o Hyundai, de quatro cordas, um baixolão, na verdade. E acabei me identificando muito com ele. O som dele é maravilhoso. Lembra muito o som do Hoffner, que os Beatles usavam, que o Paul McCartney usa até hoje, em show com oitenta e poucos anos de idade. A sonoridade dele é maravilhosa. Os graves são muito bons, né? E um amigo do Nelson fez o trabalho de Luthier no meu baixo, e deixou ele zerado, ele é maravilhoso. Então, a linha do baixo, por exemplo, é uma marcação na primeira parte, que vocês vão ver, nas notas fundamentais, né? Que é... E a segunda parte muda para a toada, que seria... Vocês vão ver a sonoridade do baixo, no baixo, não no violão, que eu estou fazendo agora, de araque, né? E a segunda parte vira uma toada, que são notas simples, muito bem colocadas, né? É um baixo altamente simples, não tem nada de extraordinário, não tem nada de frases homéricas, não tem nada disso, né? E a segunda parte muda para a toada, que são notas mudanças, né? E a segunda parte muda para a toada, que são notas mudanças, não tem nada de frases homéricas, não tem nada de frases homéricas. Lá dos meus 14 anos de idade O Instituto Paulista de Música O Conservatório Paulista de Música O Instituto Paulista de Música Que ficava na Cesário Galeno Um tatuapé Eu tive aula com o Ronaldo Páscoa Durante uns 4 anos da minha vida Onde o Ronaldo Lecionava nessa época Ele era um jovem de 18 anos E eu tinha 14 anos A diferença de idade da gente é de 4 anos E hoje eu estou com 65 O Ronaldo está com 68, 69 anos Por aí É um baita de um guitarrista Um músico excepcional E meu compadre hoje Ele é padrinho da Marina, Cirabelo A Lili, que é a mulher do Ronaldo E o Ronaldo Páscoa E tive muitas aulas de bossa nova Nessa época com o Ronaldo Ele me passava toda a parte de João Gilberto Toda a pegada de João Gilberto Todos os solos do Baden Power E eu deixava minha mãe louca Aqui em casa quando eu estudava Porque eu tocava assim demais Assim 3, 4 horas seguidas Sem parar o mesmo solo Bachianinha Astronauta Petitos Waltz Umas músicas que o Baden tocava No violão na época Eu tocava porque o Ronaldo Me passava essas coisas E o Ronaldo fazia umas coisas Assim extraordinárias comigo Que ele gravava numa fita cassete Fazia eu tirar de ouvido E eu xingava muito ele Porque tinha coisa que eu não entendia Que o cara fazia E ele me mostrava depois nas aulas Mas foi aprendizado e tanto pra mim A pegada de violão de cordas de nylon Na verdade nessa música eu gravei Dois violões de nylon A base normal que seria Isso é violão de aço Eu gravei com violão de nylon Um condo japonês Eu gravei Aí gravei outro violão de nylon Lá no fundo Em contraponto Em contraponto Com risca E o solo final do toquinho Que eu já fazia lá em 83 Lá com pássaros do tempo Eu fiz ele separado Porque eu estava inseguro De fazer esse solo De dedo Outra coisa Uma coisa importante pra gente Pra mim, por exemplo Eu toco de unha Tá vendo? Minhas unhas são compridas aqui E essa unha aqui Ela não cresce mais na minha mão Eu tenho que deixar dois meses Acho que na tipoia O dedo E a unha Porque ela não cresce mais E faz falta pra mim Na pegada Nessa pegada Nesse tipo de música Do toquinho Que é um violão de cordas De nylon Mas deu pra gravar Tranquilo Foi muito bom A sonoridade saiu Bem parecida O microfone foi feito Aqui no estúdio da Marina Aqui na primeira parte Do meu estúdio Tem uma parte De gravação De áudios De violões Onde ela faz As dublagens dela Eu gravei com o microfone Audio técnica O 4040 Que é excepcional Custa quase 10 mil reais Esse microfone Condensador Vocês vão reparar Tem a técnica dele Sem fio E tem a parte Com o plug Eu gravei ele sem fio Na verdade Eu gravei ele sem fio Eu gravei ele sem fio Legenda Adriana Zanotto Os elementos percussivos de chocalho, afuché, nordestino e triângulo, foi gravado por mim ali. Na verdade, acho que eu nunca toquei triângulo na minha vida. Foi a primeira vez que eu gravei triângulo na minha vida e afuché, na verdade. Gravei de tudo, surdo, caixa, ar, bateria. A bateria, que vocês vão notar também, não tem quase nada, na verdade. É uma levada na caixa, só, bem leve, e pratos de efeito, e o bumbo. Que, na verdade, acabei pondo bem pouco do bumbo, que estava atrapalhando as frases do contrabaixo. O ovinho faz uma diferença, filha da puta, na música. Desgraçada, esse ovinho aqui. É um swing muito bom. Ainda mais um microfone desse aqui. Áudio, a técnica. Vamos lá, contagem. Série. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Em vez de fazer o acorde Eu não faço o acorde Eu faço Né? Porque chocava Umas harmonias quando eu gravei Com os acordes chocava em cima do teclado E do contrabaixo Eu não achei legal Então percebam que na hora que eu toco o violão de nylon Um deles Eu só faço a fundamental do baixo No próprio violão de nylon Essa é uma sacada boa também que eu percebi Que estava chocando com as notas do contrabaixo E do teclado Isso são técnicas que você aprimora Depois de realizar 28 lives Não, gravações caseiras na verdade O pessoal fala muito das lives na pandemia Você não tem porra nenhuma de live São gravações caseiras Editadas Com mesa de som De alta potência Alta configuração Não tem nada disso E as captações Foram feitas aqui no estúdio Com o tablet Que vocês estão vendo agora E com o meu telefone celular Só isso A graça da coisa é essa De você tentar timbrar A musicalidade Da música realizada na época Gravada na época Em 1983 Para a realidade de hoje Com os instrumentos de hoje Com a timbragem de hoje Com a mesa de hoje Com os microfones que tem hoje Essa é a graça E acho que eu fiz grande parte Disso eu consegui fazer Gravando a parte percussiva Da bateria Gravando o triângulo Gravando o chocalho Que é fundamental Eu até falo lá O chocalho é um elemento fundamental Nesse tipo de música Porque ele dá um tempero especial Muito significativo na música Da bateria Como eu disse já agora Ela foi gravada No aro da caixa só Pode reparar que Eu não tenho movimento nenhum Tocando bateria A não ser o bumbo Que eu tirei depois O movimento da mão Da caixa E dos pratos Só fazendo efeito Só isso Né? Música Música Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu A parte mais difícil pra mim, vocal. Por quê? Essa música se encontra numa região média da minha voz Na banda eu faço vocais muito altos ou muito baixos Mostrando a gravidade da voz, não O meu grave, o meu timbre de voz grave da minha voz Ou lá em cima E essa música atinge bem a região Lá na metade Então ficou uma voz que eu não gostei Na verdade Embora as pessoas tenham falado pra mim Os meus amigos músicos Que tá afinado, tá legal Mas eu mesmo particularmente não gosto E ficou isso Porque a criança, a Rebeca Me pediu que eu gravasse cantando Então eu gravei pra fazer o gosto dela, da menina Tá bom? Então foi captado também com o áudio técnica 4040 Aqui no estúdio da frente aqui da Marina A gravação Embora vocês vejam Eu acho que gravei aqui dentro, se não me engano Desse estúdio aqui de ensaio Mas acho que a gravação saiu lá na mesa Através do estúdio de voz mesmo As imagens que eu gravei por cima depois Eu acho que editando só a voz em cima Beleza, beijo? Beleza, gente? Abraço pra todo mundo Fique com Deus Adilson Fevereiro de 2023 Fique com Deus 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 Fique com Deus